Música Oi, oi manos e manos, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito babadeiro, tipo, vai ajudar muito vocês, gente Esse aplicativo salva a minha vida Eu vim indicar um aplicativo pra clarear as suas fotos, gente Porque assim, né? Tem hora que vocês estavam empolgadas, tirando um monte de fotos, né? Ver qual que sai melhor Aí, bom, a que é melhor está escura E o que você faz pra me recuperar dessa foto? Meu amor, eu vim te recomendar, eu vim te salvar pra situação dessa, tá bom? E isso acontece muito comigo, principalmente quando eu estou fazendo capas de vídeo Eu tô aqui tirando um monte de foto, coloco lá e tô tipo, pá, 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 pá E pá, achei uma foto que eu gostei bastante, só que a foto ficou escura Opa, querido, tudo bom Então eu vim aqui te salvar, tá? Como a gente emana, vocês sabem que a gente emana uma da outra, né? Então eu vim salvar vocês, tá bom? Esse aplicativo é muito fácil, ele é grátis, tá bom, gente? O melhor de tudo, ele é grátis Então é isso, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo Deixa muito, muito like aí pra me dizer, gente Acenta o like aí pra não se esquecer no final do vídeo Então já deixa seu like aí, por favor Por favor, obrigado de nada Então é isso e bora lá pro vídeo Bom, gente, o aplicativo maravilhoso que eu vou recomendar pra vocês é esse Snapseed, tá bom? Não sei se pronuncia assim, mas eu acho que é, né? Então vocês vão clicar nele Já vai aparecer essa parte aqui, vocês vão vir aqui, eu em abrir E vai escolher a foto de vocês aí, uma foto escura, tá? Que vocês gostaram bastante Eu tenho uma foto aqui que eu amei ela Só que ela ficou escura, só que eu dei um jeitinho nela pra ela ficar maravilhosa Que foi essa foto aqui Que eu postei lá no Instagram, acho que bastante pessoas gostaram dela E, gente, olha isso, como essa foto tá escura Vamos dar um jeitinho nela pra ela ficar bem linda Vocês vão vir aqui em ferramenta Vai vir ajustar a imagem E, gente, olha que simples É só você passar com o dedo arrastando pra cá Tá vendo? E ela vai clareando, olha Tá vendo? Gente, olha a diferença dessa foto pra essa Olha isso como que tava E olha como ficou É só vocês arrastarem com o dedo mesmo, tá bom? Só que aqui o brilho tá estourando, né? Então vamos ajustar aqui um pouquinho Pronto, assim Depois é só vir esse vezinho aqui E pronto, gente Sua foto está linda, maravilhosa Olha a diferença Tá vendo? Sentiu essa diferença? Que é lacre Hum Então, gente Depois é só vocês clicar em exportar E salvar a imagem Prontinho Sua imagem tá salva Linda, maravilhosa Pronta pra ser postada E arrasar E ganhar muitos likes Gostou? É só baixar Bom, gente Vocês viram que esse aplicativo É muito fácil de mexer, gente É lógico que ele tem outras configurações Tá? Mas aí, mais pra frente Eu mostro Algumas configurações Que eu gostar dele Mas o foco hoje É como clarear as suas fotos Tá bom? Com esse aplicativo maravilhoso Que não pesa nada Que é grátis Cabe no seu bolso Entendeu? Mas então é isso, tá bom? Já deixa seu like aí Se você esqueceu Já deixa o like aí Porque, gente A gente não pode esquecer De deixar o like Porque a gente é mana Mana que é mana Não esquece o like, entendeu? E pra quem não é inscrito no canal Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificação Pra você receber meus vídeos De primeira mão Me sigam no Instagram A gente tá quase chegando A 10 mil seguidores no Instagram Então vão lá me seguir Pra gente chegar Bater essa meta logo De 10 mil Gente, mais de 10 mil Seguidores no Instagram Meu Deus do céu É muita coisa Então, bora lá, tá bom? Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui Lindo bicho E até o próximo vídeo